Música Estamos de volta com mais um rolê de Kirby Drainland 3 Vamos começar a segunda fase do terceiro mundo Eu ia gravar ela junto com a primeira fase Só que a primeira fase ela ficou bem maior do que eu achei que ela ia ficar Então na vida é que sai Vamos fazer algumas fases separadas Ah, caceta Caceta grande Como é que eu ia saber que aquilo Sai, bruxinha Tá, já entendi a malícia dos monstros dessa parte Aham Só dei aquela fingida Uhul Mais uma vida Ah, dei mole Aqui, cara Agora que eu fui perceber É meio que Movedito, sabe Tipo Ele puxa você pro início da parada Como se fosse uma escada rolante Ah, aqui também Só que é o contrário Vamos ver se tem algum bichinho aqui Pô, com certeza, né Olha só que coisa legal Ah, agora fodeu muito Pra eles Ah, agora fodeu muito Ah, eu queria ir nessas partes Tem como subir aqui Não Tem como subir aqui Não Ah Foi a expressão minha Ou só porque eu suguei várias coisas junto Veio aqui Mais forte Essa estrelada Não sei Talvez seja coisa da minha cabeça Ai, caceta Opa, peraí Primeiro Opa Tem mais Ah, não tem como passar aqui não Seria top Se desse pra passar Ah, não Voltei, idiota É, não dá pra montar em você É só o faxineiro da fase Caceta Caceta Ou uma coisa Alguma coisa Ou, será? Ou, será? Ou, 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 ou Ou ou, ou, ou O que vocês estão achando que estão fazendo comigo? Eu quero entender como é que eu rolei de... Aprender skills com o Kirby, eu não entendi direito. Sério, se alguém souber, cara, comenta aí, sério. Eu tô tendo certa dificuldade com essas paradas. Sinto que o jogo vai ser mais tranquilo se eu aprender peças. O que tipo, cara, é assim... Porra, o Kirby é mundialmente conhecido como ser... Um... Tipo um dito, né, mano? Ele suca as habilidades dos outros bichos. Eu já fiz... Ah, caceta, idiota. Fui muito imbecil. Era aqui que eu tava? Eu não lembro direito. Acho que era, sim. Botei umas... Ah, meu Deus. Opa. Ah, dei muito mole. Nossa, eu podia ter... Puta que pariu. Se eu tivesse chegado ali, eu teria pego aquela parada e teria tranquilão... Na minha. Aparecendo a paisagem. A ilusão de paz. Que não satisfaz. Ai, caceta, como é que eu vou fazer... Que isso? O que eu tô fazendo na minha vida? Ah... Socorro. O Azuzinho tá levando um golpe pra caralho e eu não aceito mais HP que eu. Não estou compreendendo. Ok... Pera aí... Ah, caceta... Mal caceta de agulha... É, aqui as falhas estão ficando grandinhas, né? E encontrei com, sei lá, o Pac-Man de novo varrendo a calçada de casa Ah, os dois pularam a mesma quantidade Bem, e eu vou finalizar o rolê por aqui Até o próximo vídeo, é nóis